Se me perguntasse, Geraldo, se fosse pra você escolher, se o Brasil tivesse o mesmo padrão de vida dos Estados Unidos, a mesma segurança, o mesmo poder de compra, as mesmas qualidades, mesmo assim escolheria sair do Brasil pra morar nos Estados Unidos? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, o Geraldo Afonso aqui falando, diretamente de Orlando, na Flórida, estou aqui curtindo as minhas férias, mas eu não vou deixar vocês órfãos de vídeo, eu sempre vou trazer conteúdo dos lugares onde eu for, porque eu já mostro a minha vida, a minha rotina aí em Massachusetts, em Boston, e vocês já conhecem muita coisa, né? Mas eu quero começar a trazer mais coisas diferentes de outros Estados pra vocês, inclusive da Flórida, quero visitar mais Estados também, vou pra Miami, pra Orlando, já fiz conteúdo em Tampa, estou aqui agora na cidade de Orlando, curtindo as minhas férias aqui nesse resort, show de bola, olha só o clima, gente, que tá hoje, tá excelente, curtindo aqui, ó, tô de boa na lagoa, como se diz aí, eu vou trazer esse conteúdo pra vocês e falar por que que muitas pessoas querem morar e trabalhar nos Estados Unidos, Será que tem alguma explicação? Por que os Estados Unidos, mano? Eu sei que se você perguntar pra 100 pessoas, você tem vontade de morar ou viver, ou trabalhar, ou passear, ou saber como é que é a vida nos Estados Unidos, eu tenho certeza que pelo menos umas 70, 80 pessoas vai falar que sim. Então se você for uma delas, seja bem-vindo a esse canal, porque aqui tem conteúdo dos Estados Unidos todos os dias, se inscreva aqui pra você estar recebendo assim que o vídeo sair, deixa um like se você curtir esse vídeo, eu creio que vai te ajudar, vai agregar muito na sua vida, lá no Instagram eu estou como Geralda Afonso Underline USA, lá eu posto a minha rotina todos os dias, e eu vou mostrar um pouco também desse resort que eu estou aqui, eu estou com a minha família aqui, ó, o Theozinho, dá um alô pra ele aqui, e aí? Oi? Oi? Oi, tudo bem? Ah, dá, vixi, caiu! Já banhou muito nessas piscinas aqui, está cansado agora, vai comer e provavelmente vai dormir, né? Mas olha só, gente, essa visão, isso aqui é um mofurô, uma piscina quente, mais quente mesmo, e nós temos essa visão top desse resort aqui em Orlando, né? Eu estou hospedado nele, gente, vamos ver, aqui são vários blocos, se eu não me engano, eu acho que é uns 15 blocos, e cada bloco tem vários apartamentos, inclusive eu vou gravar até um vídeo, quantos custam o aluguel morar nesse condomínio, nesse resort por mês, e aqui? Toda esquina tem um lago, toda esquina tem um playground para criança, sempre lugares verdes, bem cuidado, vocês estão vendo ali, ó, tem gansos, e olha só essa placa, gente, aregators e cobra nessa área, vocês estão vendo ali, né? Ó, proibido tomar banho aqui, ou andar nesse lugar, nesse lugar, nesse lago, porque tem crocodilo e tem cobra, e a maioria das casas tem esse espaço fechado, que é piscina, né? Por quê? Para evitar que os crocodilos ou que as cobras entrem dentro da casa deles, para ter mais privacidade, e aí tem um caiaque ali, ó, será que você teria coragem de dar uma volta de caiaque nesse parque aqui, nesse lago, sabendo que tem crocodilo? Por que que todo mundo sonha em morar e viver nos Estados Unidos? Cara, é o seguinte, mano, a gente sabe que desde a infância, desde os filmes americanos, os Estados Unidos sempre trouxeram essa impressão de país de primeiro mundo, de lugar mais sonhado, onde as coisas funcionam, onde você tem aquela imagem de filme mesmo, de sessão da tarde, eu me lembro que eu assistia muito sessão da tarde quando eu era pequeno, faz muitos anos que eu não assisto, mas quando eu assistia, mano, eu sempre tinha essa visão de filme de TV relacionado aos Estados Unidos, e isso começava a gerar um interesse e um encanto, eu vou agora entrar nesse pier para mostrar para vocês essa beleza aqui desse lugar, mano. Eu podia ver um crocodilo também para mostrar para vocês, velho, confesso que se eu visse um crocodilo eu ia achar legal, olha aí, mano, olha que visão, gente, olha, vê se a gente não fica alegre só de ver esse verde, mano, de ver esse lago, esse clima bonito, os coqueiros, as nuvens, vamos descer mais aqui, agora, olha aí, tomara que esse negócio não caia, hein, cara, podia ver um crocodilo aqui, né, gente, eu sou meio doido, vocês sabem, né, olha aí, olha aí, gente, será que se eu jogar um pedaço de carne, será que eles vêm aqui, ou será que eu estou me arriscando demais nesse lugar? Todo mundo que eu conversava lá no Brasil, quando eu estava querendo vir para os Estados Unidos, eu falava, mano, estou pensando em ir para os Estados Unidos, o que você acha? Muitas pessoas falavam, cara do céu, é meu sonho ir, eu sempre sonhei em ir para os Estados Unidos, trabalhar, ganhar dinheiro, ver minha família bem, ter uma qualidade de vida lá, lá tem segurança, lá tem bons empregos, tem bons ganhos de salário, lá o poder de compra é grande, então os Estados Unidos hoje virou um lugar desejado por muita gente, talvez você está assistindo esse vídeo, você deve estar pensando, ah, eu nunca tive vontade de ir para os Estados Unidos, nunca tive encanto, beleza, respeito a sua opinião, mas a maioria das pessoas sonham em morar nesse lugar, primeiramente, por causa da qualidade de vida que tem aqui, a segurança está em primeiro lugar, isso é sem comparação, não tem esse tipo de roubo que tem no Brasil, essas violências, infelizmente, o Brasil não proporciona para nós o que a gente sonha, eu sei que tem trabalhadores que trabalham 12, 15 horas por dia no Brasil, sai de casa 5, 6 horas da manhã e volta à noite, e aí no final do mês, mal consegue pagar as contas e ainda fica devendo, trabalha muito, não usufrui do seu esforço e às vezes tem vontade de viajar, tem vontade de comprar um carro melhor e não tem condição, porque o Brasil, infelizmente, não proporciona isso, e a mão de obra aqui nos Estados Unidos é tão valorizada, se paga tão bem, que por exemplo, se você precisar de fazer um serviço, a mão de obra custa mais do que, um exemplo, a peça, se você ter que trocar uma peça do seu carro, a mão de obra do cara para consertar vai valer mais do que a peça, ou seja, no Brasil já é o contrário, a mão de obra não é tão valorizada e o material, a matéria para se fazer a coisa já é super faturada, super caro, além disso, muitas pessoas vêm para cá porque tem filhos e querem que os filhos cresçam, que aprendam inglês, que tem uma escola de qualidade, que tem uma educação de primeiro mundo, que viva e curtem um lugar desse aqui, brincando e curtindo a grama, o sol, e eu estou aqui no estado da Flórida, viu gente, esse estado aqui é quente, faz calor o ano inteiro, de janeiro a janeiro, diferente de Massachusetts, lá agora, nesse momento, está caindo uma nevasca e está a menos 10 graus nesse momento, a neve lá, mano, está da altura desse poste aqui, enquanto aqui agora, eu estou de férias, curtindo de boa com a minha família, estou com esse clima aí, agradabilíssimo aí, uns 25 graus, esse sol, piscina, fui na praia ontem, vou na praia amanhã, então eu estou curtindo essa semana inteira de férias aqui na Flórida, porque eu sei que quando eu chegar e voltar para Massachusetts, vai estar me esperando lá um clima muito frio e muita neve. se você me perguntasse, Geraldo, se fosse para você escolher, se o Brasil tivesse o mesmo padrão de vida dos Estados Unidos, a mesma segurança, o mesmo poder de compra, as mesmas qualidades, você mesmo assim escolheria sair do Brasil para morar nos Estados Unidos? Eu confesso que não. O Brasil, cara, eu amo o Brasil, é a minha pátria, é a minha casa, a minha família está lá, os meus negócios estão lá, os meus bens estão lá, eu só decidi vir para os Estados Unidos, porque eu não aguentava mais a corrupção que é o Brasil, certo? O Brasil é o seguinte, é administrado por pessoas sedentas pelo poder, sedentas por querer mais e mais e mais para eles próprios, para a família deles. Tem políticos bons, tem pessoas boas, mas a maioria deles só querem o benefício próprio. E aí acontecia as coisas, roubos, corrupção, impostos caros, políticos que roubavam da sociedade, roubavam o dinheiro público e não era condenado, não era julgado, não cumpria a pena, não pagava pelo que ele fez, enquanto isso a população sofria e sofre até hoje da falta desse dinheiro. Eles roubavam o dinheiro público do Brasil e aí, para cobrir aquele rombo, eles aumentavam o imposto e aí isso foi me revoltando, eu fui vivendo violências, já vivenciei assalto, já vivenciei muitas coisas, cara, que me fez desanimar de viver no Brasil. Então eu fui um dos caras que tomei a decisão. Eu sempre falo que os incomodados se retirem. Se você está incomodado com o lugar onde você está, meu amigo, não fique esperando esse lugar mudar não, porque para o Brasil mudar vai demorar muitos anos, muitos anos mesmo. Então, talvez até lá você vai estar velho ou você vai desperdiçar 10 anos da sua vida. Então, se você está incomodado com a situação, é você que tem que sair, é você que tem que tomar uma atitude. E eu pensei dessa forma, eu falei, mano, se eu for esperar o Brasil mudar, eu vou envelhecer, vou ter filhos, meus filhos não vão ter a qualidade de vida que eu quero e eu vou perder a minha vida, porque a vida é um sopro, mano. Os incomodados que se retiram, o que eu fiz? Fui lá, comei minha documentação e vazei. Estou aqui nos Estados Unidos hoje, já tenho 4 anos, conheço muitos lugares, conheço vários estados, estou vivendo uma experiência incrível que se eu estivesse no Brasil, talvez eu não teria vivido, não teria aprendido muitas coisas aqui nesse lugar. Então eu sempre falo que é válido, mano. Se você tem uma ideia de sair do país, seja para ir para a Europa, para os Estados Unidos, seja, sei lá, fazer alguma coisa para melhorar a sua vida, é sempre válido. Não fique com medo, não fique esperando de pessoas, não dependa de pessoas, porque eu sei que as pessoas vão te desanimar, as pessoas vão te frustrar. E talvez você sonha em viver algo na sua vida, mas você não vive com medo da opinião dos outros. Ah, o que o fulano vai pensar? O que a minha igreja vai pensar? O que a minha família vai pensar? Tem muitas pessoas hoje que são prisioneiras da opinião do próximo, mano. Enquanto você for prisioneiro da opinião dos outros, você nunca vai viver o melhor da sua vida. A melhor fase da sua vida talvez possa ser com uma simples decisão. Decidir mudar, decidir não se conformar com o sistema. Mano, você está no Brasil aí, você pensa que é tudo normal. Ah, roubar é normal. Esperar na fila do hospital três horas é normal. Ah, pagar imposto é normal. Mano, não é normal. Não é normal. Depois que eu pensei fora da caixa, que eu vazei nesse país, que eu vi ele de outra forma, vi ele de um outro patamar, de outra visão, olha só que lindo, mano. Eu pude crer que realmente as pessoas que moram no Brasil, nós brasileiros, somos muito roubados, somos muito sugados pelo sistema, principalmente pelo governo. E por tudo isso que eu falei, as pessoas escolhem morar nos Estados Unidos. Fazem de tudo, gastam o que for. Muitos até arriscam a vida entrando pelo México, que eu acho muito perigoso, acho muito arriscado quem faz isso, mas eu não julgo quem faz, cada um com seus problemas, cada um sabe das suas limitações. Eu jamais teria coragem de fazer essa loucura, de pegar minha família e vir pelo México. Mas isso aí, mano, isso aí eu não estou aqui para entrar nesse mérito da questão. Estou aqui para falar que as pessoas preferem vir para os Estados Unidos para ter segurança, poder de compra, qualidade de vida, para ter uma saúde, certo? Para ter momentos de lazer com seus filhos e para realmente ter o trabalho, todo o esforço recompensado através de valorização, de dinheiro, de mão de obra. Por isso que muitas pessoas escolhem trabalhar aqui nos Estados Unidos, porque uma faxineira, um pião, um pintor, um carpinteiro, um cortador de grama, qualquer profissão braçal, profissão assim que no Brasil é chamada de pião, aqui consegue ter uma qualidade de vida legal. Consegue comprar carros, consegue comprar os móveis da casa novinho, consegue levar os filhos para a Disney, para Nova York, para passear. Consegue muitas coisas que quem mora no Brasil sofre para levar o filho para uma praia, para levar a família para uma praia. Então, as coisas aqui acontecem mais rápido do que no Brasil. Por isso que eu trouxe esse vídeo, que os Estados Unidos hoje estão sendo um dos destinos principais de milhares de pessoas do mundo, não é só do Brasil, não. Você não tem noção, mano. Tem toda a nacionalidade. Tem chinês, japonês, tem hispano, que é de origem de países que falam espanhol, brasileiro, tem pessoas de Portugal, da Irlanda, tem russo. Então, não fique achando que é só brasileiro que mora nos Estados Unidos, não. Porque tem toda a nacionalidade, porque os Estados Unidos valorizam a mão de obra de quem realmente não tem preguiça. Conta para mim, se realmente você sonha em um dia viver em um país desse, tudo isso que eu falei para vocês, qualidade de vida, segurança, coloca aqui no comentário o que você achou, se você sente isso realmente que é lesado no Brasil. Com esse cenário top, com essa visão, eu vou encerrando. Se inscreva no canal e deixa um likezão aí, porque é combustível para mim fazer mais vídeo. E eu vou trazer mais conteúdo daqui para vocês. No mais, aquele abraço. Tamo junto. Até a próxima. Show!